A palavra é cuidado. A Prefeitura de Pedreiras segue no compromisso de cuidar das pessoas. Os mais de 6.400 alunos da Rede Municipal de Ensino retornaram às salas de aula no dia 31 de julho. Uma UANEP novinha mostra o cuidado da gestão com a alimentação dos alunos. Bibliotecas equipadas e merenda escolar de qualidade. A palavra é inclusão. São 17 ônibus escolares, sendo inclusive um adaptado para crianças com deficiência, que levam e trazem os nossos alunos para casa com segurança. A palavra é futuro. A gestão honra e trabalho cuida do nosso presente, pensando no futuro de todos os pedreirenses. A Prefeitura de Pedreiras irá fazer muito mais. Música Legenda por Sônia Ruberti